Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos Do arvoreiro e faz a lua Nascer mais santo Lá em Vila Isabel Quem é bacharé Não tem medo de bamba São Paulo da Café Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba A Vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintenha Que nos faz bem, muito bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vida é triste Samba não assiste Porque a gente inclora Só pelo amor de Deus Eu venho agora que as morenas Vão logo embora A Vila tem um feitiço sem farofa Sem velha e sem vintenha Que nos faz bem, muito bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba No feitiço sem velha e sem vintenha Que nos faz bem, muito bem Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão Paixão não me aniquila Se eu求 Mas tenho o nome de princesa Mas tem o que dizer Mó dessa parte Meu Senhor Eu sou da vida Mas tem o que dizer Mó dessa parte Meu Senhor Eu sou da vida Eu sou da vida Amém